Em 1983, o Brasil estava sendo tomado pelo rock do Rio de Janeiro, com a Blitz, os Paralamas, o Kid Abelha, o Lulu Santos. Em São Paulo, havia um movimento alternativo de bandas que tinham um discurso muito mais sério, que invejavam os cariocas, de uma certa forma, e que sonhavam em tomar as rádios de assalto. Mas a banda paulista que colocaria o pé na porta era bem diferente. Letras engraçadinhas, uma postura irônica, mas nem por isso uma banda menos inteligente. E o traje a rigor aparece numa história que tem tudo a ver com a história do Brasil, a campanha das diretas já. Quando o verso, a gente não sabemos escolher presidente, coube como uma luva. Essa música não foi um mega sucesso assim de cara, mas abriu caminho pro traje ser um dos grandes estouros dos anos 80. E essa é a história de Inútil. A gente somos inútil! Eu começo contando quem é Roger Moreira. Ele nasceu em São Paulo em 1956, quando criança, chegou a atuar em alguns comerciais, cursou um pouco de arquitetura no Mackenzie, passou em um teste de uma associação pra pessoas de alto QI, estudou música, morou nos Estados Unidos, e era fascinado pelo rock dos anos 60, os Beatles em especial. Já de volta ao Brasil, Roger montou uma banda pra tocar covers em bares de São Paulo. Isso nos primeiros anos dos anos 80, quando aquela nova onda do rock nacional tava começando a surgir. E nessa hora, lá em Sampa, um guitarrista era Edgar Escanduja. Ele tava, por exemplo, no Ira, e foi convidado para a banda de Roger, e de seu conhecido de colégio, o baterista Leospa. Aliás, Edgar e Roger é que criaram o nome da banda, que nos primeiros anos ficava tendo nomes aleatórios. Até que o Roger sugeriu o traje, e o Edgar, que ouviu sem entender direito, sugeriu a continuação, a rigor. Tem uma brincadeira com a expressão traje a rigor, e tá ligado à irreverência da banda, às brincadeiras, aos ultrajes. Inclusive nos covers que eles faziam, porque eles davam umas avacalhadas. Aliás, essa característica engraçadinha fazia com que aquela cena alternativa torcesse o nariz pra banda. O ultraje era um estranho nuninho no meio dos carrancudos. A banda tinha letras divertidas e passava ao largo da No Wave e do Gang of Four, bebendo no rock básico dos Beatles inicial, dos Rolling Stones, dos Beach Boys e de Erasmo Carlos. É o que conta Ricardo Alexandre em Dias de Luta, o rock e o Brasil dos anos 80. Na descrição tem link pra você adquirir se quiser na página da Amazon. O termo No Wave que ele citou definia uma cena que surgiu em Nova York e que negava a New Wave, por considerá-la muito comercial. A banda foi completada por Maurício Rodrigues, que também tocava na Voluntários da Pátria. Agora a gente já tá em 1983 e o ultraje tava deixando de ser uma banda cover e criando um repertório próprio. Antes da composição de Inútil, o ultraje seria descoberto pelo mesmo cara que achou o Ira e os Titãs, Pena Schmidt. O Pena trabalhou como técnico de som dos mutantes nos anos 70 e nessa época, 83, ele tinha uma fábrica de pipas. Mas ele continuava ligado ao que tava acontecendo e descobriu que tava rolando essa cena underground em São Paulo. Ele deu um toque em André Midani, um conhecido executivo do meio musical que nessa época era presidente da WEA. André decidiu apostar e pediu ao Pena que fosse descobrir novos talentos. Numa dessas, ele assistiu a um show do ultraje no Lira Paulistana, na rua Teodoro Sampaio, e convidou a banda pra gravar duas músicas. Dentro daquela ideia, lança, vê se faz sucesso, se fizer, grava um LP ou grava um outro compacto. As músicas escolhidas para o primeiro compacto foram Min Quer Tocar e uma composição nova, Inútil. Como que ela surgiu? Na verdade, a primeira pergunta é Onde? E foi no banheiro. O Roger tava tomando banho quando pensou em fazer uma música com o verso Why Don't You? Why Don't You? Seria isso, entendeu? Tanto que ela soa um parecido, que em português é Por que você não... Uma pergunta. Aí essa letra não evoluiu e ele lembrou que o pai dele tinha o hábito de chamá-lo de inútil, seu inútil. Aí ele pegou isso e lembrou que o Leospa, que já trabalhava profissionalmente como arquiteto, comentava que numa obra, um dos profissionais, ou alguns dos profissionais que estavam lá, tinham um vício de linguagem, que era usar a expressão A GENTE, mas conjugando na primeira pessoa do plural, como se fosse nós. A GENTE é conjugado na terceira pessoa do singular, como ele e ela. E a expressão A GENTE SOMOS INÚTIL é interessante porque uma coisa reforça a outra. Ou seja, não ter instrução torna o povo inútil. O que resulta em todas as coisas citadas na letra e que eu já vou comentar. Tinha gente que falava errado assim, A GENTE SOMOS, A GENTE VAMOS. E ele trabalhava com uns pedreiros lá que falava... Tinha um cara lá que falava assim, né? E eu falei, é, essa é mais uma inutilidade, né? E eu... Tinha o inútil... Meu pai gostava, você é um inútil. Na parte musical, embora Roger seja oficialmente o único compositor, Edgar tem uma participação importante que é no riff, ou seja, naquela frase principal de guitarra ao longo da música. Ele gravou ainda o primeiro compacto com a gente, foi o autor desse riff. Eles fizeram a gravação do compacto num estúdio em São Paulo, e quando o Midani ouviu o inútil, ele disse... Não posso concordar quando dizem que o rock brasileiro não tem características brasileiras, que é pura imitação, quando existe uma música como inútil. Ele acreditaria nessa música até o fim. E isso foi muito importante porque ela precisou passar na censura. Imagina, é uma música que diz... A gente somos inútil. O papel deu entrada em agosto de 83. Os censores pediram a fita pra ouvir a música. Já era um sinal de que daria problema. Dois técnicos da censura escreveram pareceres. O primeiro disse... Opinamos pela não liberação da obra citada, pois a mesma enfoca somente aspectos negativistas com relação à situação do brasileiro, retratado como povo oprimido e faminto. E o segundo parecer considerou a letra uma propaganda comunista. Considerando a retratação da teoria marxista dentro do contexto da obra, uma vez que esta vai contra os valores nacionais e, de certa forma, desrespeita o sistema político vigente, sugerimos a não liberação da letra musical sob censura. Os pareceres foram para a chefe do serviço de censura, que disse que a letra fere a dignidade do povo brasileiro, taxando de inútil seres completamente desnecessários. Então ela foi proibida pela diretora, que alegou que a letra era contra os interesses nacionais. A WA tinha três alternativas. Desistir da música, alterar a letra ou entrar com recursos. E Midani tentou esta última opção. O primeiro recurso foi em setembro, que foi indeferido. O processo ficou parado por alguns dias e, enquanto isso aconteceu, e Midani foi bem malandro e tentou fazer com que uma fita da música tocasse, mesmo sem a liberação. Primeiro ele deu um cassete a Washington Oliveto, publicitário, que tocou numa festa, mas aí quase ninguém deu bola. Só que aí o Oliveto deu a fita pro Osmar Santos, radialista, que a incluiu no programa Balancer, na rádio Excélsior. Só que o Osmar fez mais. Ele foi um dos mestres de cerimônia do primeiro comício Pro Diretas Já, em São Paulo. A história da abertura política tinha começado já no governo Geisel, no fim dos anos 70. E a promessa de eleições diretas para presidente, que ainda não aconteciam, era bastante antiga. Mas a sociedade civil começava a pressionar cada vez mais. Naquele comício, em frente ao Pacaembu, Osmar tocou inútil no sistema de som. Era 27 de dezembro e havia cerca de 10 mil pessoas. A partir daí, a música não só seria lançada no compacto, no fim de 83, e 3, como ela também seria uma espécie de pivô da história da campanha Diretas Já, junto com outras canções também. Mas antes de continuar nessa história, vamos dar uma olhada na letra? A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Então aí tem a questão da imagem no exterior, da ignorância, do saneamento básico. O primeiro verso, ele entrou para a história como uma crítica à falta da eleição direta. Mas é interessante porque ele também pode significar o contrário, uma defesa de uma ditadura. Afinal, já que o povo não sabe votar direito, vamos deixar uma pessoa iluminada no governo. Ou também pode estar julgando a culpa nas pessoas pelos problemas da nação, em vez de culpar o sistema. Daqui a pouco eu vou voltar a falar desse verso e da polêmica com o Pelé. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Falta de infraestrutura, de formação no trânsito, pobreza, empréstimos que o país pedia nessa época e muitas vezes não conseguia pagar. A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue ensinar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Tem a questão da censura e também da falta de investimentos na área cultural. E principalmente a decepção na Copa de 82, em que a seleção mágica foi eliminada na segunda fase. Pelé, que não estava naquela seleção, mas muita gente até hoje acredita na lenda de que ele disse que o brasileiro não sabia votar. Então esse verso, para muita gente, está inspirado nesta lenda do Pelé. Não foi exatamente isso que ele falou, tá? Algumas reportagens recentes recuperaram declarações que realmente foram polêmicas. Numa delas ele disse O povo brasileiro ainda não está em condições de votar por falta de prática, por falta de educação. E ainda mais porque se vota, em geral, mais por amizade nos candidatos. Em 1995, no Jô Soares, ele tentou explicar o que é que ele quis dizer. Que nós estávamos lutando pela democracia. O exército é que tomava conta. Nós estávamos sob o governo militar. Eu falei, vamos votar? Vamos tentar votar direito. Não votar em Cacareco, não votar na época em Pelé, em Garrincha, que não eram candidatos. Aí também disseram que eu falei que o brasileiro era burro, não sabia votar. Voltando às diretas, lá no fim de 83, o que aconteceu foi que, nos meses seguintes, em várias capitais, as manifestações populares passaram a se tornar cada vez mais comuns e cada vez maiores. E Inútil estava sempre lá, lembrando a todos que a gente não sabemos escolher presidente, a gente somos inútil. Aí, num comício que aconteceu aqui em Curitiba, na Boca Maldita, aqui pertinho, inclusive, no centro da cidade, Ulisses Guimarães, um dos líderes da campanha, chegou a cantar um trecho dessa canção no microfone. Um dia antes desse comício, o porta-voz do presidente Figueiredo, Carlos Atila, criticou as manifestações pró-diretas, dizendo que esse tipo de campanha só perturba o andamento do processo. Muitas fontes dizem que Ulisses rebateu Carlos, dizendo que iria mandar uma cópia do single de Inútil, para que o assessor do Figueiredo pudesse ouvir. Não consegui encontrar onde ele falou isso, mas é bem provável que tenha dito mesmo. O que não é verdade é que ele não tocou a música no Congresso Nacional, como algumas pessoas também dizem por aí. Esse comício foi em janeiro de 84 e Inútil estava liberada, porque o segundo recurso, em novembro de 83, levou alguns dias, mas passou pela censura. Então, o Compacto saiu com aquelas duas músicas e uma foto na banda, ainda com o Edgar, ele sairia em breve. Em abril de 84, a emenda das diretas foi rejeitada no Congresso. E mesmo com toda essa espécie de campanha a favor da música, com ela sendo entoada em alguns dos comícios, o Compacto com Inútil vendeu apenas 30 mil cópias. Mas o André Midani insistiu, falou pra ele, ó, segura que vocês ainda vão fazer sucesso. E, aliás, a gravação original deixou a banda decepcionada. As guitarras tinham que ficar baixas, não podiam ter distorção. Uma outra história que ajudou a levantar o outragem e Inútil foi que os Paralamas do Sucesso, uma banda que tinha gravado o primeiro disco em 83 e fez muito sucesso com o Passo do Lu em 84, eles começaram a tocar Inútil nos shows. Era uma espécie de protesto contra a rejeição da emenda das diretas. No fundo tava todo mundo ali com aquele certo desconforto, né, em ver que a gente ainda não tinha votado pro presidente no Brasil. E um momento muito simbólico foi quando eles tocaram Inútil no Rock in Rio, em janeiro de 85. Já que a gente não sabemos escolher presidente, já que escolheram pela gente... Tancredo Neves tinha acabado de ser escolhido pelo colégio eleitoral pra ser presidente, portanto de forma indireta. Isso também foi muito simbólico porque nenhuma banda paulista se apresentou no Rock in Rio. Roger Moreira não acredita na versão de que o sucesso do outragem e da canção Inútil foi levantado após os Paralamas tocarem a música no Rock in Rio. Mas segundo Ricardo Alexandre, no Dias de Luta, foi depois dessa apresentação que o outragem voltou a tocar nas rádios. Eles já tinham lançado então dois compactos, o primeiro com Inútil e Min Quer Tocar, e o segundo em 84, com duas canções. Eu Me Amo tocou ainda mais do que Inútil, mas não chegou a ser assim um mega sucesso. E aí como três músicas já tinham tocado, as rádios foram procurar, só tava sobrando uma, que era o lado B do segundo compacto, Rebelde Sem Causa. Essa sim começou a tocar pra caramba. A WEA, percebendo o que tava rolando, e eles tavam segurando o orçamento pra gravar novas bandas, eles pegaram o outragem e colocaram no começo da fila. Eles viraram uma prioridade. O Edgar começou a se sentir deslocado, porque ele tocava naquelas outras bandas que tinham um discurso mais sério, de cara fechada, mas ao mesmo tempo ele tava começando a fazer sucesso, a ficar conhecido pelo menos, numa banda que era mais irreverente. Tinha um outro caminho, que era um outro discurso. Parecia muito diferente, um caminho de uma banda que vai todo sábado, pega o avião pra fazer o Chacrinha, e uma banda que se recusa a fazer playback. Me divertia muito com os caras. Mas aí quando ficou quatro bandas tocando, eu achava que era uma banda muito diferente do resto. Em 1985, o Traje, então, foi uma das primeiras bandas a gravar no Estúdio Nas Nuvens, que tinha como sócios, entre outros, o Liminho. O produtor foi Pena Schmidt. Eles definiram o repertório e resolveram regravar Inútil e Mim Quer Tocar. O disco foi um enorme sucesso, não só por causa das quatro músicas que já eram pouco conhecidas, mas por causa de músicas novas, como Ciúme e a Canção Título. E as rádios que não tinham tocado Inútil, agora puderam tocar numa versão muito melhor, com Maurício e Leospa fazendo vocais de apoio, Roger tocando um saxofone, que fica um pouco no fundo ali no refrão. E no encarte, eles creditaram ao Carlos Solo, do Edgar. Evidentemente uma piada, porque não precisaria ter esse crédito. Esse disco se tornou um clássico do Traje a Rigor, e é uma coletânea de sucessos, com muita história pra contar, mas eu falo disso em outros vídeos aqui no canal. Era isso, e até a próxima. E aí